Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Meus amores, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, ó, essa linda toalhinha. Uma toalhinha bem fácil, rápida de fazer, mas que fica maravilhosa, tá? Gente, eu fiz essa toalhinha aqui, utilizando esse fio aqui, Bela Fashion, ó, de 150 gramas, tá? Ele é o mesmo tex da Anne, 295. Ele é de 500 metros, tá? E utilizei a agulha 1,75, ó, 1,75. Mas você pode tá transformando essa toalhinha, você pode, esse modelinho aqui, você pode tá transformando em um suplar, que vai ficar muito bonito, tá? Aqui eu fiz apenas uma toalhinha, mas se você quiser uma peça maior, você utiliza outro tex de fio, ou você também pode tá fazendo os aumentos aqui, ó. Então, aqui nessa parte dessa folhinha, você também pode tá fazendo a peça maior, mesmo utilizando esse fio, tá? Mas aí, se você quiser fazer aí um suplar, ou um tapete, outro tipo de peça, você também pode tá usando o barbante número 4, número 6, ou dependendo do que você vai criar, vai fazer aí pra você, você faz até com o número 8. O fio não importa, tá? A agulha você vai usar de acordo com o fio que você utilizar, tá legal? Aqui é uma toalhinha de um tex 295, agulha 1,75, tá? Mas pode ser utilizado qualquer outro fio, tá legal? Meus amores, chegou por aqui, não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, toca o sininho aí, tá? Você sabe, você deixando um like, você compartilhando, você dá uma força aqui pro canal, tá? E dá um incentivo aí pra gente sempre tá postando essas lindezas aqui pra vocês, tá legal? Bem, meus amores, então é isso, eu espero que vocês gostem. E vamos lá, começar aqui o nosso passo a passo. Bem, então aqui, começo fazendo uma laçada inicial. Agora, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feito aqui, 6 correntes, volto aqui na primeira. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Certo? Subo 1, 2, 3 correntes. E vale por um ponto alto. Volto aqui no círculo, faço outro ponto alto. Volto, faço outro ponto alto. Volto, faço outro ponto alto. Vamos trabalhar aqui dentro, ó. Dentro desse círculo aqui, vamos trabalhar o total de 16 pontos altos. Bem, então aqui, chegando no finalzinho, na terceira corrente, ó. 1, 2, na terceira correntinha, 2, 3, na terceira corrente, encerro aqui com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu subo 3 correntes, que já me vale por um ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo ponto, ó. Volto no mesmo ponto, trabalho outro ponto alto. Então, trabalhei dois pontos altos no mesmo ponto. Venho no ponto da frente, faço dois pontos juntos. Certo? Venho aqui no ponto da frente, novamente, trabalho dois juntos. Então, nós vamos seguir dessa forma, tá? Ó. Trabalhando aqui, dois pontos altos, ó. No mesmo ponto. Então, eu vou fazer aqui, até o finalzinho. Bem, então, aqui chegando no final, na terceira corrente, vou encerrar fazendo aqui um ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu vou subir aqui. 1, 2, 3, 4 correntes. 3 correntes, será a altura do ponto alto. E 1 de separação. E agora, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Depois de trabalhar 4 correntes, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Certo? Faço 1, 2, 3 correntes. Vou pular aqui. 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto alto, uma corrente, volto aqui no mesmo ponto. Trabalho outro ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto. Trabalho outro ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Fizemos aqui 4 correntes, 3, que é a altura do ponto alto, uma de separação. No mesmo ponto, fizemos outro ponto alto. 3 correntes, pulou 3 da base e aqui repetimos. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. 1, 2, 3, no quarto, vai repetindo. Sempre aqui, ó, com 3 correntinhas aqui de separação, tá? Então, vou fazer aqui e volto já com vocês. Bem, então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos aqui, ó, com esses pontos V, todos aqui separados por 3 correntes. Chegando aqui no final, faço as 3 correntes, 1, 2, 3. Tem aqui 1, 2, 3, já venho direto, ó, na terceira correntinha dessas 4 que iniciamos. 1, 2, na terceira corrente, eu encerro essa volta com 1 ponto baixíssimo, certo? Então, fica assim. Agora, aqui mesmo eu subo 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, mais 1 correntinha que será de separação. Laço minha agulha, venho aqui, ó, dentro desse ponto, bem aqui entre os 2 pontos altos, nesse Vzinho. Faço aqui 1 ponto alto. Faço 1 corrente, em cima desse próximo ponto, faço 1 ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha. Venho aqui nesse primeiro ponto, 1 ponto alto, 1 corrente. Aqui bem no meio, entre esses 2 pontos altos, faço 1 ponto alto. Faço 1 corrente. Aqui em cima desse próximo ponto, 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Novamente aqui, no primeiro ponto alto, ponto sobre ponto. 1 corrente. 1 corrente. Aqui entre 1 ponto e outro, ó, faço 1 ponto alto. 1 corrente. E agora aqui, em cima desse próximo ponto alto, 1 ponto alto. Então, nós vamos fazer dessa forma, tá? Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei 4 correntinhas, porque 1 aqui é de separação. Lacei, vim aqui, ó, bem no meio, fiz 1 ponto alto. 1 correntinha, ponto sobre ponto. 3 correntes. Já vai aqui no próximo e repete. Ponto alto sobre ponto alto. 1 corrente. 1 ponto alto aqui, bem no meio. 1 corrente, ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, chegando aqui, eu já volto com vocês. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, ó, trabalhei as 3 correntes e fiz 1 ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, vamos para a próxima volta. Subo 1, 2, 3, 4 correntes. Laço a agulha, venho aqui nesse espaço, faço 1 ponto alto. 1 corrente. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. Aqui em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Então, agora, ficamos aqui, ó, com 4 pontos altos. separados por 1 corrente. Faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui em cima desse primeiro ponto alto, faço 1 ponto alto. 1 correntinha. Venho aqui no espaço, faço 1 ponto alto. 1 corrente. Venho aqui no espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. E em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. Vou aqui, ó, no próximo grupo e vou repetir. Então, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos fazer por toda a volta. Bem, aqui no finalzinho, eu trabalhei aqui as 3 correntes. e encerro na terceira correntinha. Certo? Agora, aqui mesmo, eu subo 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui nesse espaço, ó, faço 1 ponto alto. 1 corrente. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. E aqui em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Agora, ficamos aqui com 5 pontos altos. Separados por 1 correntinha. Faço 1, 2, 3 correntes. Eu aqui no próximo grupinho, em cima do ponto alto, faço 1 ponto alto. 1 corrente. Aqui no espaço, faço 1 ponto alto. 1 corrente. No próximo, 1 ponto alto. 1 correntinha. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. E em cima do ponto alto, 1 ponto alto, tá? Faço 1, 2, 3 correntes. Vou lá no próximo grupo. E trabalho. Então, todos os grupinhos aqui, ó. Vamos agora ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Separados aqui. Por 1 correntinha. Depois, faz 3 correntes. E repete, tá? Então, vou fazer aqui. E volto já. Bem, finalizando aqui, fiz as 3 correntes. E na terceira corrente, encerro com um baixíssimo. Subo aqui, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, nesse primeiro espaço, faço ponto alto. 1 corrente. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. No espaço aqui, 1 ponto alto. 1 corrente. Venho aqui no espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. E aqui em cima do ponto alto, faço 1 ponto alto. Essa carreira agora, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Separados aqui, por 1 correntinha. Faço novamente, 1, 2, 3 correntes. Vou aqui no próximo grupinho, e vou repetir. No primeiro ponto alto, ponto sobre ponto. Faço 1 corrente. No espaço, 1 ponto alto. 1 correntinha. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. Venho aqui no próximo. Ponto alto. 1 corrente. No próximo espaço, ponto alto. 1 corrente. E aqui, ponto sobre ponto. Certo? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 3 correntes. Já vou lá no próximo grupinho. Ó. E vou repetir, tá? Então, essa nossa volta será assim. Vou fazer aqui por toda a volta, e já volto aqui com vocês. Bem, aqui, então, finalizei minha volta, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, subo aqui, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui nesse próximo, ó, nesse primeiro espaço, faço um ponto alto. 1 corrente. 1 corrente. 1 corrente. No espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. No próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente. 1 espaço, 1 ponto alto. Aqui no espaço, 1 ponto alto. 1 correntinha. E aqui, ó, no último ponto, ponto sobre ponto. Então, agora, nessa volta, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, sempre aqui com uma correntinha de separação, tá? Faz três correntes, e novamente vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, ponto alto, uma corrente, no espaço faz um ponto alto, uma corrente, vem aqui, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e aqui no finalzinho, uma correntinha e ponto sobre ponto, tá? Faz uma, duas, três correntes, e vamos repetir assim, ó, Ficando agora aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, sempre com uma correntinha de separação, três correntinhas de um grupo pra outro, tá? E vai repetindo assim por toda a volta. Bem, pra fechar aqui a volta, fiz três correntes, e na terceira correntinha, encerro com um baixíssimo. Então, nosso trabalho está ficando dessa forma aqui, ó. Agora, vamos para a próxima volta. Subo as quatro correntes, uma, duas, três, quatro correntes, vamos aqui no primeiro espaço, fazendo um ponto alto, uma corrente, vem no próximo, ponto alto, uma corrente, no próximo, ponto alto, uma corrente, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, e aqui em cima, ó, ponto sobre ponto. Ficamos agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Separados por uma corrente. Faz as três correntes, uma, duas, três correntes, e novamente, vamos trabalhar aqui, oito pontos altos. No primeiro ponto, faz o ponto sobre ponto, faz uma corrente, vem aqui no espaço, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ponto alto, correntinha, ponto alto. E aqui, corrente, ponto sobre ponto, ó. Faz uma, duas, três correntes, vai trabalhar, tá? Então, em todos os grupos, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Bem, então, aqui, em cada grupinho, fiquei no total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, separados por uma corrente, e de um para outro, com três correntinhas aqui de separação. E agora, vamos para a próxima volta. Aqui mesmo, subo quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Já venho aqui no primeiro espaço, e vou seguir fazendo aqui, ó, uma corrente, e em cada espaço, fazendo um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, e venho aqui em cima do último ponto, ó, faço um ponto alto. Então, agora, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Faço aqui as três correntes. Já vou aqui no próximo grupo, e vou repetir. No primeiro, sempre no primeiro ponto alto, ó, ponto sobre ponto. No primeiro e último. Uma correntinha, e aqui nos espaços, vou fazendo um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. No último ponto, também, ponto sobre ponto. Faço uma, duas, três correntes, e vou repetindo por todos os grupos, tá? Ficando, totalizando aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos em todos os grupos, tá? Lembrando sempre da correntinha aqui de separação. Então, vou fazer aqui, e já volto. Bem, aqui minha volta toda finalizada. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, e aqui já vou subir novamente, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Já venho aqui no primeiro espaço, faço ponto alto, e vou seguir fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Até chegar lá no final. Agora, aqui no finalzinho, eu fiz uma correntinha, e já venho aqui em cima do ponto alto, ó. Faço um ponto alto. Nessa volta, agora, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Faço três correntes, venho aqui no próximo grupo, e vou repetir aqui, ó. O primeiro ponto, ponto sobre ponto, uma corrente, e venho, vou fazer aqui novamente, dez pontos altos, separados, por uma correntinha. Então, faço uma corrente, e em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, vou aqui, ó, nos próximos grupos, gente, perdão, tô um pouco rouca, tá? Vez ou outra, eu dou uma pausa aqui no vídeo, porque irrita um pouco minha garganta, tá? Bom, então, aqui, vamos ficar agora no total, tá? De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Todos aqui, separados por uma correntinha. E aqui, três correntinhas. Então, vou fazer aqui por toda a volta. Então, aqui, a volta onze, totalmente finalizada, tá? E agora, vamos para a nossa próxima volta. Subo aqui as quatro correntes, venho aqui já no meu primeiro espaço, faço um ponto alto, uma corrente, e vou seguir fazendo, tá? Da mesma forma, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Chegando aqui no final, faço uma correntinha, e aqui em cima do ponto alto, um ponto alto, tá? Então, nessa volta doze, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze pontos altos. Continuo aqui com as três correntes, já venho aqui no próximo grupo, e vou fazer tudo novamente, ó. O primeiro ponto, ponto sobre ponto, uma correntinha, e vou seguir fazendo, até chegar lá no finalzinho. Bem, então, eu segui fazendo aqui, ó, chegando no final, faço uma correntinha, em cima desse último ponto, faço um ponto alto. Três correntes, vou lá no próximo. Então, aqui, ó, nossa volta doze, totalmente finalizada, tá? Então, todos os motivos aqui, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze pontos altos. Agora, subo aqui novamente, quatro correntes, venho aqui no primeiro espaço, e vou trabalhar novamente, tá? Ó, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Até o final. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, faço uma corrente, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Nessa volta, agora, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos. Faço aqui as três correntes, vou lá nos próximos grupos, ó, e por toda a volta, vamos ficar agora com doze pontos altos, tá? Separados aqui por uma correntinha, e continuo aqui as três, de separação de um grupo pra outro. Então, eu vou fazer aqui, e já volto com vocês. Bem, então, aqui a nossa volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Está totalmente finalizada, e ficando aqui, em cada motivo, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos, sempre mantendo aqui as três correntinhas, de um pra outro, tá? Agora, vamos pra nossa volta 14. Nós agora vamos começar a diminuir, tá? Vamos começar a fechar aqui o nosso motivo. Então, agora, volta 14, subo apenas uma, duas, três correntes, laço a minha agulha, pulo aqui esse espaço, ó, pulo esse espaço, e esse ponto alto aqui. Já venho aqui nesse espaço, e faço um ponto alto. Continuo aqui, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e vou seguir fazendo, até chegar ali, no penúltimo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, cheguei aqui, ó, um ponto alto. Certo? Agora, vou novamente, ó, só laço a agulha, vou pular um ponto alto, e vou pular esse espaço aqui. Vim aqui em cima do último ponto, e trabalho um ponto alto. Ó. Certo? Aqui trabalhamos as três correntes, que vale por um ponto alto, ficou ponto sobre ponto, pulamos aqui o espaço, e o ponto alto. Ó, já veio no segundo espaço. E aqui no final, a mesma coisa. Trabalhamos até o penúltimo espaço, fez um ponto alto, só laçou a agulha, pulando esse último, esse penúltimo, e fez um ponto alto, em cima do ponto alto, tá? Ficamos aqui no total de um, contando aqui com as correntes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze pontos altos. Agora, faço aqui duas correntes, venho aqui, ó, nessas três correntinhas, vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntes, volto aqui, faço outro ponto alto. Formei aqui um V, um ponto alto, três correntes, e um ponto alto. Faço duas correntes, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Simplesmente laço a minha agulha, vou pular aqui esse espaço, e esse ponto alto. Já venho aqui, ó, no segundo espaço, e faço aqui um ponto alto, e a partir daqui, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E vamos fazendo dessa forma aqui, uma correntinha, um ponto alto. Até a gente chegar lá, no penúltimo ponto, novamente, e repetir o que fizemos aqui de início, tá? Ó, uma corrente, cheguei aqui, faço meu ponto alto. Faço aqui, aqui eu não faço nada, ó. Quando eu chegar aqui, trabalhar o último ponto, eu simplesmente laço a agulha, laço, pulo aqui esse ponto, e pulo aqui o espaço, já venho direto, ó. Faço ponto alto. Certo? Ó. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Faço duas correntes, venho aqui, nessas três correntes, faço um ponto alto, uma, duas, três correntes, volto, ó, faço outro ponto alto. Faço duas correntes, faço um ponto alto aqui nesse primeiro, laço a minha agulha, pulo aqui o espaço, pulo aqui o ponto alto, venho e faço ponto alto, tá? Então, essa nossa volta 14 será dessa forma aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou finalizar toda a minha volta aqui, e volto já. Bem, então, aqui eu segui fazendo toda a minha volta, agora, chegando aqui no finalzinho, fiz aqui as minhas duas correntes, e na terceira corrente, eu vou encerrar a volta com um ponto baixíssimo, certo? Agora, vamos pra próxima volta, vou subir três correntes, já venho aqui, ó, nesse primeiro espaço, faço um ponto alto, não pulei, tá? já vim direto, no primeiro espaço aqui, faço uma corrente, e vou seguir fazendo, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Ó, Certo? Agora, chegando aqui no finalzinho, ó, no penúltimo espaço, eu vou simplesmente laçar a minha agulha, apenas laço, e venho aqui no último ponto, ó, e faço aqui um ponto alto, certo? Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Agora, eu faço aqui duas correntes, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto do V, ó, faço um ponto alto, fiz o ponto sobre ponto. Agora, eu venho aqui nesse espaço, vou trabalhar cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, e cinco. Depois de trabalhar cinco pontos altos dentro do ponto V, venho aqui em cima desse ponto alto, e faço um ponto alto. faço duas correntes, venho aqui em cima do ponto alto, e faço um ponto alto, certo? Já laço somente a minha agulha, laço, não faço correntinha nenhuma, venho aqui nesse espaço, ó, puro aqui esse espaço, venho nesse próximo espaço, e faço um ponto alto, uma corrente. E vou seguir fazendo aqui, um ponto alto, uma corrente. e faço um ponto alto no finalzinho, Ó, então, chegando aqui no finalzinho, tá? Eu pego, simplesmente laço minha agulha, venho aqui, ó, no último ponto, pulo esse ponto alto aqui, venho no último, e faço um ponto alto. Então, fiquei novamente com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos, igual aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos, trabalhei aqui duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Dentro aqui do ponto V, eu trabalho cinco pontos altos, duas correntes, e novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos, tá? Então, essa nossa volta, será dessa forma aqui, vou fazer até o finalzinho, e volto já com vocês. Bem, então, aqui chegando no final, fiz aqui duas correntinhas, e na terceira corrente, vou encerrar essa volta, fazendo um ponto baixíssimo. certo? Agora, vamos para a próxima volta. Subo aqui três correntes, e vou aqui no primeiro espaço, faço um ponto alto, vou seguir fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. aqui no, nesse penúltimo espaço, fiz um ponto alto. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sem fazer correntinha nenhuma, laço, e pulo esse ponto alto aqui, já venho aqui direto, nesse último ponto, trabalho um ponto alto. Então, fiquei no total agora, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Faço aqui duas correntes, venho aqui em cima desse primeiro, temos aqui, os sete pontos altos. Então, venho aqui no primeiro, faço ponto alto sobre ponto alto, faço uma corrente, venho aqui no próximo, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. E vou seguir fazendo aqui, ó, em cada ponto alto, um ponto alto, e uma corrente de separação. Chegando aqui no último ponto, faço um ponto alto. então, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, separados aqui, ó, por uma correntinha. Certo? Faço aqui duas correntes, venho aqui no meu próximo grupo. Faço aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto, já laço minha agulha, venho aqui no próximo espaço, e trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e vou seguir fazendo novamente. aqui, tô no meu penúltimo espaço, faço um ponto alto, simplesmente laço a agulha, venho aqui no último ponto, ó, faço um ponto alto. Fiquei novamente aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Faço duas correntes, e vou aqui trabalhar em cima desses sete pontos altos, venho no primeiro, faço um ponto alto, uma corrente, o próximo, um ponto alto, uma corrente, e assim eu vou seguir fazendo. Sempre um ponto alto com a correntinha, de separação. Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Uma correntinha, e aqui no último, um ponto alto. Faço duas correntes, e vou repetir. Então, essa nossa volta, será assim, tá? Ó, certo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta, e volto já com vocês. bem, então, chegando aqui no final, fiz aqui minhas duas correntes, e na terceira corrente, vou encerrar essa volta. Na terceira correntinha, encerro a volta, certo? E olha como tá ficando linda aqui, a nossa toalhinha. Agora, vamos para a próxima volta. Subo aqui as três correntes, já venho aqui nesse próximo espaço, ó, faço um ponto alto, uma corrente, vou seguir fazendo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e vamos assim, até, chegar ali no penúltimo, no penúltimo espaço. Fiz uma correntinha, tô aqui no penúltimo espaço, depois, somente laço, minha agulha vem aqui, ó, no último ponto, e faço um ponto alto. Então, nessa volta, temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Faço aqui, duas correntes, temos aqui, os sete pontos altos, separados por uma corrente. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto, depois de trabalhar duas correntinhas, ó, faço aqui, um ponto alto, vou fazer agora, duas correntes, duas correntes, vou no próximo, um ponto alto. Faço duas correntes, vou no próximo. E assim, eu vou trabalhando, por todos os sete pontos altos, tá? Só que agora, separados aqui, por duas correntes, ó. Duas correntes, e aqui no último ponto, um ponto alto. Então, ficou assim, ó, certo? Ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes. No total, fiz os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com duas correntinhas aqui, de separação. Agora, eu faço aqui, duas correntes, venho aqui em cima, já vou aqui, para o próximo motivo. Venho aqui, ó, em cima do ponto alto, ponto alto, faço ponto alto. Já laço minha agulha, venho aqui nesse espaço, e vou trabalhando, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até chegar novamente, lá no penúltimo espaço. uma corrente, tô aqui no penúltimo espaço, faço um ponto alto, agora, eu só laço minha agulha, e venho aqui, ó, no último, e faço um ponto alto. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, sete, e oito pontos altos. Faço aqui, as duas correntes, e vou repetir aqui, ó, em cima desses sete pontos altos, igual trabalhamos aqui, tá? Ó, então, essa nossa volta, será dessa forma. Trabalhando aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, duas correntes, e faz aqui, ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, por todos os sete pontos altos. Duas correntes, e venho aqui no próximo motivo, e repete. Então, vou fazer assim, por toda a volta. Bem, então, chegando no finalzinho, da minha volta, vou encerrar na terceira corrente, aqui, com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, vamos aqui, para a próxima volta. Subo as três correntes, já venho aqui, nesse próximo espaço, faço um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Certo? Faço agora, só laço a agulha, eu venho aqui no último, e faço um ponto alto. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Agora, depois de fazer aqui, duas correntes, vou vir aqui em cima, desses sete pontos altos, e vou trabalhar novamente. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, e vou seguir fazendo dessa forma aqui. Certo? Então, aqui eu trabalhei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, fiz duas correntes, e aqui eu repeti, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, trabalhei os sete pontos altos, sobre os pontos altos anteriores, e as mesmas duas correntes aqui de separação, tá? E novamente eu faço aqui, duas correntes, e venho aqui já no próximo motivo. Fiz as duas correntes, venho aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto, laço minha agulha, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e vou fazer até o final. Cheguei aqui no meu penúltimo espaço, ó, faço, aliás, cheguei aqui no meu penúltimo espaço, laço minha agulha, venho aqui no último ponto alto, faço ponto sobre ponto, faço aqui duas correntes, e vou repetir aqui, ó, igual fizemos aqui, tá? Ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, a mesma coisa. E ficando no total aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos, tá? Então, vou finalizar toda a minha volta. Bem, encerrando aqui a volta, fiz aqui as duas correntes, encerro na terceira correntinha, certo? Agora, vamos aqui para a próxima volta. Vou subir as três correntes, já venho direto aqui nesse espaço, faço ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, agora, chegando aqui nesse penúltimo espaço, eu já laço a minha agulha, e venho aqui no último ponto, ó, faço aqui o meu ponto alto. Então, agora, fiquei no total de um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos, contando aqui com essas correntes, que vale como um ponto alto. Vou fazer aqui, uma, duas, três correntes, feitas as três correntes, venho aqui em cima desse ponto alto, faço um ponto alto, uma, duas, três correntes, ponto alto, sobre ponto alto, uma, duas, três correntes, ponto alto, sobre ponto alto, então, em cada sete, cada um dos sete pontos altos que temos aqui, vamos trabalhar dessa forma, tá? Fazendo agora três correntinhas aqui, faz uma, duas, três correntes, vem aqui em cima do ponto alto, um ponto alto, três correntes, ponto alto, sobre ponto alto, três correntes, aqui no penúltimo ponto, três correntes, e aqui no último ponto, ponto sobre ponto, ó, então, ficou assim, trabalhamos aqui as três correntinhas, que vale como um ponto alto, depois, vem aqui, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, aí, fiz três correntinhas, e aqui em cada um dos sete pontos altos, ó, trabalhei ponto sobre ponto, agora com três correntes aqui de separação, faço aqui novamente, uma, duas, três correntes, vem aqui no primeiro ponto alto, faço ponto alto, já laço a minha agulha, vem aqui, ó, nesse espaço, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, certo? Agora eu laço a minha agulha, e venho aqui no último, ó, faço ponto alto sobre ponto alto, uma, duas, três correntes, e vou repetir aqui, ó, um ponto alto sobre ponto alto, três correntes, tá? Então, essa nossa volta será dessa forma, trabalha um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos aqui no grupo, ó, nesse motivo, depois faz três correntes, e segue trabalhando aqui, sete pontos altos, com três correntes de espaço, faz aqui as três correntes, e vem para o próximo, e repete, então, vou fazer aqui, e volto já com vocês. Bem, então, aqui eu trabalhei toda a minha volta, encerrei aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima volta, vou subir aqui as três correntes, já laço a minha agulha, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, laço a minha agulha, venho aqui no último ponto, pulo um ponto, venho aqui no último, e faço um ponto alto. Então, agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fazer a mesma quantidade de correntinhas, ó, faço uma, duas, três correntes, venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto, três correntes, faço um ponto alto, três correntes, ponto alto sobre ponto alto, e vou trabalhar, novamente aqui, em cada um dos sete pontos altos, ponto sobre ponto, separados aqui, por três correntinhas, como fizemos na carreira anterior, tá? Então, três correntes, e agora, eu venho aqui no último, e faço, novamente aqui, ponto sobre ponto, ó. Então, aqui, eu fiquei agora, com as correntinhas aqui que subi, fiquei com um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos, certo? Nenhum motivo aqui. Depois, eu repeti aqui, ó, as três correntes, e segui trabalhando, ponto alto, três correntes, ponto alto, três correntes, tá? Por todos, sete pontos altos, repetimos aqui, ponto sobre ponto, com três correntes de espaço. E aqui, novamente, faço as três correntes, faço as três correntes aqui, e já venho aqui nesse próximo motivo, trabalho aqui em cima desse primeiro ponto alto, laço minha agulha, venho aqui no espaço, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, e agora eu laço minha agulha, e venho aqui no último, faço um ponto alto, tá? Faço uma, duas, três correntes, e vou repetir. Então, nossa volta será dessa forma, tá? Vai repetir aqui, ó, nessa parte, vai repetir a mesma coisa da carreira anterior, trabalhando as três correntes, e ponto alto sobre ponto alto, por sete pontos altos, faz as três correntes, e aqui, um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui toda a minha volta. Bem aqui, a volta finalizada, na terceira correntinha, encerrei aqui com um ponto baixíssimo. agora, vamos para a próxima volta. Vou subir as três correntes, já vou, vim aqui nesse espaço, ó, faço um ponto alto, faço uma corrente, um ponto alto, laço minha agulha, venho aqui no último ponto, e faço um ponto alto, ó, certo? Então, aqui fiquei com um, dois, três, quatro pontos altos. Agora, na carreira anterior, trabalhamos, igual, a outra, três, três correntes aqui de espaço, de separação de um ponto alto, pra outro, tá? Então, trabalhamos duas carreiras aqui, iguais. Agora, vou fazer, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Eu aqui faço um ponto alto, sobre ponto alto. Quatro correntes. Ponto alto, sobre ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. E vamos seguir fazendo aqui. Em cada um dos sete pontos altos que temos por aqui, vamos trabalhar ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. e aqui no último ponto alto. Certo? Então, trabalhamos aqui, ó, depois de fazer aqui, trabalhar esse motivo, fazendo as três correntes, que vale por um ponto alto, vem aqui no espaço, fez um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E aí, daqui, passou direto, já fez aqui no último ponto, ponto sobre ponto. Três correntes, um ponto alto, três, não, perdão, gente. Quatro correntes, tá? Quatro correntes, ponto alto, quatro correntes, ponto alto. Então, agora, aqui nesse motivo, com esses sete pontos altos, será quatro correntinhas aqui de separação, tá? Então, agora, quando finaliza aqui, os pontos altos, faz novamente, uma, duas, três, quatro correntes, vem aqui em cima desse primeiro ponto alto, faz um ponto alto, laça a agulha, vem aqui no espaço, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Laçou, já vem aqui no último, e faz um ponto alto, certo? Faz uma, duas, três, quatro correntes, e segue trabalhando aqui, tá? Em cada ponto alto, faz um ponto alto, quatro correntes, um ponto alto, quatro correntes. Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Vou finalizar aqui toda a minha volta, e já volto aqui com vocês. Bem, então, aqui, eu trabalhei toda a minha volta, na terceira correntinha, encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aqui, a nossa última volta, tá? Então, aqui mesmo, onde encerrei, fazendo um ponto baixíssimo, subo aqui, uma, duas, três correntes. depois de fazer as três correntes, já venho aqui, nesse espaço, ó, vou fazer um ponto baixo, subo, uma, duas, três correntes, volto aqui nas duas alças, ó, pego e faço um ponto baixo, formando aqui, esse ponto picô. Vou voltar aqui, no mesmo espaço, ó, faço um ponto baixo. agora, eu faço três correntes, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó, certo? Ó, agora, tenho aqui essas quatro correntes, ó, essas quatro correntes, antes dos sete pontos altos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho essas quatro correntes antes aqui, então, vamos fazer quatro pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, e quatro, certo? Vem aqui em cima do ponto, desse ponto, desse primeiro ponto alto dos sete, faz um ponto baixo, bem em cima dele. Vem aqui na alça, trabalha dois pontos baixos aqui dentro, sobe aqui três correntes, volta, ó, faz um ponto baixo, formando um ponto picô. Volta aqui na mesma alça, faz mais dois pontos baixos. aqui em cima do ponto alto, faz um ponto baixo. Vem aqui na alça, trabalha dois pontos baixos, sobe uma, duas, três correntes, volta, ó, faz aqui um ponto baixo. ainda volta na mesma alça, e faz mais dois pontos baixos. Vem aqui bem em cima do ponto alto, e faz um ponto baixo. Então, vou fazer aqui, ó, temos aqui, fiz aqui duas alças, dos sete pontos altos, aí vou fazer a terceira, a quarta, a quinta, e a sexta. Chegando ali na sexta alça, eu volto com vocês. Ó, então, ficou assim, ó, certo? Então, aqui eu fiquei, nesse ponto aqui, ó, nesse, nesse motivo aqui, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos picô. Agora, eu venho aqui, novamente, nessa alça, ó, nessa alça aqui, antes desses pontos altos, e trabalho aqui, temos quatro correntinhas aqui, faz um, dois, três, e quatro pontos baixos, tá? Vem aqui em cima desse primeiro ponto alto, faz aqui um ponto baixíssimo, tá? Sobe três correntes, vem aqui, ó, bem no meio, nesse espaço aqui no meio, faz um ponto baixo, sobe três correntes, volta, ó, faz um ponto baixo, formando um ponto picô. Volta aqui no mesmo espaço, faz outro ponto baixo, sobe três correntes, vem aqui nesse, nesse outro ponto alto aqui, ó, faz outro ponto baixíssimo, certo? Ó, agora, temos aqui a alça, antes desse motivo aqui, onde vamos trabalhar os pontos picô, temos quatro correntes, vamos fazer aqui, quatro pontos baixos, um, dois, três, quatro, certo? Então, fica aqui, ó, essa alça anterior, e essa alça posterior, fica trabalhada apenas pontos baixos, tá? Agora, vem aqui em cima do ponto alto, faz um ponto baixo, vem aqui no espaço, faz dois pontos baixos, sobe aqui três correntes, volta, fecha aqui com um ponto baixo, volta aqui na mesma alça, faz mais dois pontos baixos, e aqui em cima do ponto alto, faz um ponto baixo. Então, esse nosso biquinho de acabamento, será dessa forma, tá? Ó, vai ficando assim, e olha que lindo que vai ficando. Então, nesse meiozinho aqui, da nossa folhinha, a gente faz apenas esse ponto picô, ó, três correntes aqui de lado, faz o ponto picô, e três correntinhas aqui do outro lado. Nessas alças aqui, anterior e posterior, sempre quatro pontos baixos, tá? E o restante, vai trabalhar da mesma forma. Então, eu vou finalizar essa nossa última voltinha aqui, e já volto com vocês, com ele prontinho. Bem, meus amores, então, aqui eu finalizei todo o biquinho de acabamento, e olha que mimo que ficou esse trabalho, gente, muito lindo. um trabalho fácil de fazer, rápido, e que fica com resultado maravilhoso, não é verdade? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Meus amores, se você tá gostando do canal, se você tá gostando do conteúdo, do canal, então, você deixa um like no vídeo aí, pra dar uma fortalecida aqui no canal, tá? Se você chegou por aqui, mas ainda não se inscreveu, você se inscreve no canal, toca o sininho aí, tá? Pra não perder nada que rolar aqui no canal, tá legal? Meus amores, se você quiser me seguir no Instagram, arroba Ednalva Moraes Crochê, e se você fizer uma peça, e quiser me marcar lá no Instagram, eu vou adorar, vou gostar muito de ver, tá legal? Bem, meus amores, então, é isso, por hoje é só, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau,